Começando mais um vídeo por aqui, gente, e hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo comparando tanto tabela nutricional, ingredientes, como sabor de iogurtes proteicos. Iogurtes proteicos são bebidas que eu gosto bastante e ajudam muito ali no dia a dia, facilitam muito quando você tá corrida, quando você tá na rua, então facilita bastante, né? Então eu trouxe diversas marcas, diversos sabores pra mostrar pra vocês qual o ingrediente de cada um, comentar um pouco sobre e também, claro, provar o sabor, né? E aí no final eu vou falar pra vocês qual que foi o meu preferido e qual que eu menos gostei. Experimentei cinco iogurtes proteicos e eu espero muito que vocês gostem. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, querem que eu traga mais esse tipo de conteúdo pra vocês, deixem muito joinha, se inscrevam no canal, ativem o sininho pra vocês não perderem os próximos vídeos. Me deixem aqui nos comentários que outros tipos de vídeos desse estilo que vocês querem ver, que eu vou gravar pra vocês e bora lá acompanhar toda a análise desses iogurtes proteicos. Então vamos lá, gente. O primeiro iogurte que eu vou analisar aqui com vocês é esse Yopro de químilão de proteína de morango. A Yopro tem vários e vários tipos de iogurtes proteicos, mas vamos começar analisando esse aqui. Vamos lá para os ingredientes. Tem leite e ou leite reconstituído parcialmente desnatado. Concentrado proteico do soro do leite, que é o whey, proteínio concentrado. Preparado de fruta. Água, polpa de morango, amido modificado. Citrato de cálcio estabilizante, assidulante, aromatizante. Corante natural. Conservador sorbato de potássio. E edulcorante sucralose. O edulcorante é o adoçante e a sucralose é um adoçante artificial. Não é recomendado consumos em excesso desse edulcorante artificial. Mas como ele está entre os últimos ingredientes, então o quê? Aí tem a enzima lactase, porque como ele é um produto sem lactose, então precisa ter essa enzima lactase. E também tem o fermento láctico, que todos os iogurtes têm. E um estabilizante também. Aí, na parte da tabela nutricional, que muita gente quando vai comprar um produto, olha somente a tabela nutricional, se preocupa somente com a quantidade de calorias. E esquece da lista de ingredientes, mas tem que olhar os dois. Mas vamos olhar a tabela nutricional. De calorias, um potinho desse, de 250 gramas, tem 125 calorias. Tem 12 gramas de carboidratos. E tem 15 gramas de proteína. Então ele realmente é um iogurte proteico, porque ele tem muito mais proteína do que carboidratos, que é o certo. Tem 1.8 de gorduras totais. Não tem fibras. Tem 123 miligramas de sódio. E 300 miligramas de cálcio. Então é uma boa lista de ingredientes. Gostei bastante. E agora vamos provar pra ver se é bom. Agora vamos provar. Ele é bem líquido. Não sei se eu dou pra vocês verem. Ó, ele é bem líquido, ele não é tão grossinho. O cheiro é bom. Muito bom. Muito gostoso. Ele não é enjoativo. Ele lembra muito aqueles iogurtes de garrafa mesmo, sabe? Aqueles grandes, normal, que vende no mercado. O gosto lembra bastante. E achei gostoso. Não é enjoativo mesmo. Gostei. Está aprovado. Vamos lá, gente, pra mais uma avaliação aqui de iogurtes proteicos. Esse aqui eu nunca provei. Ele é o Yopro sabor café. Energia bruxa. Vamos ver. Bom, aqui ele fala que tem 15 gramas de proteína, 100 miligramas de café, que equivale mais ou menos a duas xícaras de café. E não tem lactose. Vamos ver os ingredientes primeiro. Leite e o leite reconstituído, parceiramente hidratado. Proteína concentrada do soro do leite. Proteína concentrada de leite. Proteína de soro de leite concentrado, que é o whey, por exemplo, tem as proteínas. Amido modificado. Não tomou. Café. Soro de leite. Cafeína estabilizando a celulose, se trata de sódio, carboximetil celulose. Igual a gelana. Regulador de gacidez. E o edulcorante, que é a botação de coisa que eu vou explicar pra vocês, é sucralose. É a mesma coisa do outro Yopro. Mas é o último do último do último ingrediente. Então, ok. Aqui, na embalagem, 250 ml. Tem 154 calorias. Tem 19 gramas de carboidrato e 15 gramas de proteína. Então, ele tem mais carboidrato do que proteína. Tem 100 miligramas de sódio, de cafeína, né. E tem 2 gramas de gordura. Então, ok. Agora vamos ver o sabor. Vamos lá, gente. Cheiro muito de café. Só que eu achei ele muito ralo. Vou vir aqui, senão vai derrubar tudo. Mas achei meio ralo. Não lembra? Muito gostoso. Nossa. Muito gostoso mesmo. Gostou muito bom. De sabor, estou super aprovado. De informação nutricional, nem tanto. Porque, como eu falei, ele é maior de proteica. E quando ela vem da proteica, ela precisa ter mais proteica do que a carboidrato. Não concordo. E essa aqui tem mais carboidrato do que a proteína. Mas pelo menos o aliceiro, gente, não é tão ruim. Então, está aprovado. Mais um dia experimentando bebidas proteicas. E hoje vai ser essa aqui, que é da Três Corações também, mas ela é de doce de leite. Eu nunca provei de doce de leite. Só provei a outra. Eu nunca provei de doce de leite. Só a normal mesmo. Então, bora ver, né. Ela tem 15 gramas de proteína. Fala que não tem açúcar, lactose e baixo teor de gordura total. Aqui, e aí, tipo, na hora que fala que não contém açúcar e não... E é baixo teor de gorduras totais, ele está com asterisco. Então, ele contém açúcar próprio dos ingredientes. E ele não é um alimento em baixo valor energético. Só tem menos gorduras. Vamos lá para os ingredientes. Leite pasteurizado semidesnatado. Calda de cacau, que é água e cacau. Concentrado proteico do soro do leite em pó. Composto lácteo com café, que é leite em pó desnatado. Café solúvel. Soro de leite em pó. Estabilizante e edulcorante sucralose. Que é um edulcorante artificial que eu já falei pra vocês. Soro do leite em pó. Enzima da lactase, porque ele é zero lactose. Emulsificante. Carboxicelulose. Tem um, dois, três, quatro emulsificantes. Tem um, dois, três estabilizantes e um aromatizante. Olha, a lista de ingredientes não é tão boa. Eu não gostei muito da lista de ingredientes dele, não. Porque eu acho que talvez por ele ser de doce de leite, aí ele acaba tendo muito ingrediente, né? Então, eu não gostei muito da lista de ingredientes. E aqui, vendo a tabela nutricional, em uma unidade de 250 ml, que é um potinho desse, tem 165 calorias, tem bastante calorias. Tem 20 gramas de carboidrato e 15 de proteína. Então, ele tem muito mais carboidrato do que proteína aqui. Então, eu acho que não... Pela lista de ingredientes, não vale muito a pena. Vamos ver o sabor, né? Vamos lá, gente. O cheiro... É de captino mesmo, do captino do outro, de sabor. O gosto é o mesmo. Pra mim, o gosto não mudou praticamente nada. Ele é só um pouquinho mais leve, eu achei. Eu achei que ele seria um pouco mais doce, mas ele é mais leve do que o outro de chocolate. Mas é gostoso. É ruim, mas a lista de ingredientes é muito ruim. Então, não compraria pela lista de ingredientes. Pelo sabor, sim, mas pela lista, não. Vamos pra mais um iogurte proteico pra gente provar. E também, dá uma olhada no rótulo dele, nas informações tradicionais. E o de hoje é esse aqui da Italac. Eu nunca tomei nenhum da Italac. Esse aqui que fala que tem 15 gramas de proteína, de lactose, não tem açúcar. E é sabor chocolate. Vamos dar uma olhada. Ó, aqui tá a tabela nutricional e os ingredientes estão aqui embaixo. Um dos ingredientes primeiro. Leite desnatado. Concentrado proteico de leite em pó. Concentrado proteico de soro de leite em pó. Whey. Cacau alcalino. Muito bom. Enzima lactase, por ele ser zero lactose, né? Espeçante, caboximato, celulose sódica. Celulose microcristalina e carreghena, que são, todos esses são espeçantes. Estabilizante. Tem um, dois estabilizantes. Tem o edulcorante, que é o adoçante, é o sucralose. E tem o aromatizante também. Mas o aromatizante e o adoçante são os dois últimos ingredientes. Então, é o que tem menos no produto. Vamos lá na tabela nutricional. Em 250 ml, que é essa garrafinha inteira, ele tem 118 calorias. Ok. Eu acho que é o menos calórico de todos os que eu já mostrei pra vocês. Tem 13 gramas de carboidrato. E tem 15 gramas de proteína. Então, ele realmente é um iogurte proteico, porque ele tem mais proteínas do que carboidratos. Aí, ele tem 0,7 de gorduras, bem baixinho. E 275 miligramas de sódio. Agora, vamos ver o sabor. Dei uma ajeitadinha nele aqui. Cheira mais ou menos, não é muito forte, não? E ele é... Ele não é tão líquido. Ele é mais grossinho, parece. Vamos ver. Meu Deus, gente. É maravilhoso. De todos os iogurtes proteicos que eu já experimentei de chocolate, esse é o mais gostoso. Tem um produto, eu vou deixar aqui do lado, que eu tomava quando era criança. E tem o mesmo gosto. O mesmo gosto. A chocomilca, alguma coisa assim. Gente, é perfeito. Sério. Ganhou meu coração. É realmente o melhor de todos. Mano, é perfeito. Nossa. Esse aqui não dá pra ver na minha cara o tanto que eu amei. Não tem nem o que falar. A tabela no tristão é muito boa. Os ingredientes são muito bons. E o sabor, então, maravilhoso. Dentre todos que eu já provei até agora, esse foi o mais gostoso. E o que eu mais gostei do trabalho nutricional também. E aí, gente, o que vocês acharam? Vocês viram aí que o meu preferido, com certeza, foi o da Italac, por me lembrar muito uma memória afetiva da minha infância. E também, o sabor foi muito maravilhoso. Os ingredientes foram incríveis. Então, eu amei. Os produtos da Iopro, tirando de morango. Os ingredientes não são tão bons. Da Três Corações também, os ingredientes não são tão bons. Tem muito ingrediente. A tabela nutricional também não é boa, porque ele não é uma bebida realmente proteica, né? Tem mais carboidrato do que proteína. Mas os sabores são excelentes. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos e até os próximos. Tchau!